Como é que se envolvem os trabalhos no campo ao longo do ano? Ao longo do ano, começámos agora, na primeira semana de março, havia estes ditados, se dizia assim, no inverno era quando se ia e carpeava a lã e enfiava, então dizia assim, a primeira sexta de março, se acham-se as rotas e falam-se as rocas. E depois, semeava-se por uma batata mais cedo, começaram-se a tirar os trunos no esterco para se pôrmos os campos e lavrar as pernas para semear as batatas, o milho, depois vinha a sacha, e depois a regra, e depois o feno, e depois o seteiro. E depois vinha o arreto de batata, e depois vinha a semear o milho, e depois vinha a semear o seteiro. É que então começava-se outra vez, porque se viávamos a jovia, lavávamos as jovens em maio, lavávamos a salão e guardávamos, e depois começávamos. Esse trabalho era sempre há muito mostrões, e se viávamos só as mulheres. Não cantavam? Não, no meu tempo já não. Mas antigamente? Antigamente sim. Havia muita máis, muita máis de poça. Os terrenões de cultivos, a depender do tamanho, ou do que seja, se está aqui o que vai rodar, têm diferentes nomes normalmente. É um terreninho pequeno, para cultivar-se com uma cebola, uma alfaça, Horta. Se for maior? Terra. É uma terra. E tem algo maior do que uma terra? Não, não. E uma terra pode ser dedicada a quê? Uma terra. Eu não lhe 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 lhe. A diferença das jocas é que têm de ser cultivadas manualmente. Ou seja, só. E até um trato. É muito bom. 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 É porque Samuel estáv Jesus aqui. É por isso que o meu marido queria ser agricultor no Alentejo Ingenso. Aqui não se consegue fazer parcelamento porque as pessoas pensam que dele vale mais do que do outro, e não se conseguem se entender. Mas é que, no parcelamento, era muito duro, mas o terreno, naquela zona, fosse mais foco, nem ter mais área, mas nunca se vão entender. Tinha que ser o sistema domínio e fúmulo. Não é com cooperativas, nem não. Não, não chegam lá e vai dizer, é só muros e terrenos e só assim. E como é que tu conheces o limite entre uma terra e outra? Tem os marcos, sempre uma pedra no fundo e outra em cima, ainda tem alguma no meio, mas aquelas duas pedras são os marcos, nunca se sai do lado. E outros são murados, mas há muitos terrenos só com os marcos. Há algum terreno à murada que deixe-se a dos vizinhos? O balde e o pasto do gado, sim. Não são só o pasto do gado. Os terrenos cultivados, não. Uma falecida, vou dizer-me assim, estérica-me, não me marques, que eu te direi com quem parques. Se levasse muito estrumo do gado, dava melhor fruto. Ele dizia, estérica-me, não me marques, que eu te direi com quem parques. O estrumo do gado para a centeia e para a batata e para o milho é fundamental. Como se lhe mata o Itália, eu tenho um vermelho. E depois eu pego até o campo, porque depois é espalhado e depois é a lama. E ele fica no baixo da terra. E o que dá força. É, o que dá força ao... E quando o Perlino está lá, se deixa sem semelhantes, sem semelhantes de cultura humana para... Fica de lá a volta, de revolta. Ah, tá. E depois, passava-se um tempo, o que levam os animais para se cercar e tal e tal? E depois, o que fazem com aquilo? Depois fica assim, de revolta, primeiro tem de ser fresada. Ah, bom. E depois labrada. Pronto. E depois, então, estrumada, outra vez com um estrumo. E já está pronta. Então ainda tem um modo bem tradicional? Não, assim, aqui no cultivar temos. Nada de químicos, nada, tudo muito natural. É por isso que a batata sabe a batata, a hortaliça sabe a couve, sabe a couve, não sabe a químicos. Pois é. É. Vamos ter então algumas frutas também, como é que tem um gosto? A maçã. E a árvore? A macieira. Laranja, laranjeira. E cada uma das partes? Quando tira a casca tem umas partes assim, não é? Sim, tem as pevidas, os gomos, e tem as sementes, os pevidos. Pronto. São pevidos? São. E da maçã também? Também. Pronto. A cereja, esta tem o caroço. E a árvore é a cereja. E a árvore é a cereja. Pronto. É diferente. É. E de um péssago, por exemplo? É um pefegueiro. E a semente dele? É o caroço, porque é o caroço do péssago. Quer dizer, quando é mais grandinho e é duro, é caroço. E estas? Castanhas. E a árvore é castanheira. E onde tem muitos castanheiros? Como é que se chama? Ai, esquece-me. Ai. Aqui não há, não é? Aqui há muitos poucos. Aqui a castanha não se dá muito bem, é muito humildade. Então não há. Ai, esquece-me o nome. Imagino que se dá solto para lá. É um solto, não há. Sim. E este? É nós. É Nogueira. Pronto. E quando uma não está, não tem péssago, não sabe como... Está louca. Está louca. Ou pôlva. Ou pôlva. E estas? Azeitonas. E a árvore é oliveira. E aqui não se faz, não é? Não. A minha azeitona vem da Delta, também lá de Campo Maior. Uma azeitona temperada com Moreira, os clientes gostam muito dela. Da Delta. Da Delta, sim. E quando eu corto um galho de uma árvore para colocar no outro, para que tenha aquela qualidade? É um enxerto. Pronto. Aham. Pronto. E aí, enxerto, está aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Aqui está. Aqui está. O que está a comer a ovelha é? É erva. E no meio da árvore, crescem aí algumas? Flores. Flores. É... Uma coisa do verbo, que cresce, onde há muita unidade. Nusgo. Como? Nusgo. Eu que depois na árvore de Natal, vamos apanhar. Isso. Isso. O nome disso até é... O que usam aqui é a caja-filhas. Ah, são os que não chegam aqui. Sim, depois tem uns níscaras, que uns podem-se comer, outros não. Temos os choteiros e muitas zonas chamam-lhe cogumelos. Mas isso dá ao pé da... Quer dizer, filhas, ao pé da unidade. Mas os níscaras são de tipo específico? São. São... Têm os mononosos e há outros que se podem comer. E tem as caja-filhas, que são as pequeninas, que não se comem, não é? É. E depois há as... Há os choteiros, os cogumelos, que me chamam algumas... Nós aqui é choteiros. E são uma classe específica de... Ou são... Eu não me dirá para qualquer um? Choteiros só há uns. Ah, tu me falas. Agora níscaras já que há vários. Pronto. E só se pode comer um. Mas eu nem os pego. Agora, os choteiros são muito bons. Tá bom. E eles produziam muito onde... Onde as cabras e as ovelhas pastavam. Acho que ficava bem... De elas passarem bem estromadas. E produziam muito bem choteiros lá. Aham. E esta outra planta? Tem um cheiro assim como ar-me-se. Acho que não deve haver muito isto aqui. Não, não consigo. O que é filho? Esta planta está. Também é um senhor não... É fiolho? É fiolho. Fiolho. Pronto. Então fica... Mas o fiolho não é aquilo que nós temos aqui em Mão Dinho. É. É o que se fazia. Esqueço. Esqueço? Não esqueço. Não é aquela folha mirdinha, fininha, compridinha. Pode deixar. Mas então eu já não vejo fiolho neste. Já vejo a cana seca que fazíamos as canelas para fazer... Pois, já vejo a cana seca. Pois é isso mesmo. Aquilo tem uma cana... Vê lá se tem a cana ontem. Pode ser esta cana do meio, quando eu a vejo era sempre na altura do feno. Pois estava seca. Pois. Mas já... Olha, nunca conheci o fiolho com este verde. Já só... Este... Estou a dar num sítio junto. Pode ser. É os fentos. Portiga. Esta é uma planta, seja, como um arbusto que se utiliza muito para a ver e para a... Mas eu não... Eu conheço isto. É a gesta. Só. A gesta amarela. Põe. É a gesta. Vamos ver. Aqui, isto. É a uva. A videira. E o... Elas todas juntas, se formam um, um quê? Um cacho. Um cacho. E cada uma delas, um? Um bago. Um bago de ouro. E se tirarmos todas, o que fica? Aquela... A chama... Não sei. Aqui se chama cangalha. Cangalho, mais. Nós aqui, como não temos videiras. Então pronto. E aqui é aquela sementinha da uva que está... Mas é que sabe o que eu digo aqui? Se chama cangalha. Sim. Que é um museu da terra. Do vinho, claro, não. O processo do vinho não é o lugar. Mas é que os pastos vão às nuvens e dizem assim, vá, tirar lá uns cachos tão bons, foram lá os pastos que estão me deixando nas cangadas. E é assim que diz o senhor. Pois é. E... Tá. Não, tu ainda se moia a farinha? Um moinho. Um moinho ainda. Até que época... Ah, não vai a muito jane, depois não. 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 Tinha um forno assim, para a aldeia? Temos, forno comunitário. Som. Som. E já não fazia um... Não, não fazia um... Mas é a padaria que o... Sim, é. É, bueno, como tem a padaria ninguém faz pão em casa. E antes fazia-se? Fazia. E sabe como é que se fazia? Sabia-se. Já fiz. E como é que isso faz, então? Tradicionalmente, o pão. Cortava-se o centeio. Vinha para aí, malhava-se. Essas voltas antes de malho, isso tudo, não. Já só conhecia as máquinas. Levava-se ao moinho, trazer-se para casa, peneirava-se a farinha, deixávamos de uma fornada para o outro o fermento, para metermos na massa, e amassava-se, legozava e cozinha. Ainda é que fiz muito bom o centeio. Aquecia-se o forno, não é? Pois. Isso era a primeira. Aquecia-se enquanto se amassava, antes. E também, imagino que também era um trabalho de mulheres, não é? Era de mulheres, sim. O ir ao moinho e aos homens, levaram o centeio e as mulheres. E depois, peneirar e amassar e tender e meter-lo ao forno às mulheres. Os homens cuidavam mais de o aquecer, preparar para meter o pão. E o que é tender? Tender. Amassava-se o pão e ficava ali três horas a alugar, duas e meia. E depois ia para o forno, e o tender era fazer os pãozinhos. Ah. A massa ia num cesto, de casa para o forno. E como faziam os pãos? Redondinhos? Redondos, sim, redondos. Depois tinha o tendal lá no forno, onde se punha o lençol de vinho e se fazia aquelas brulazinhas redondas. E a parte do forno do pão que é mais durinha? A cozinha. Miolo. 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 E já vamos para outra coisa. Uma parte da casa ou é uma construção assim, perto da casa, para guardar os animais? Corte. Era a corte. E para guardar o feno e a palha era a palheira. Ah, não é? Pronto. Ainda hoje? Você fala assim? Hoje não. Hoje é as baqueiras. Hoje é as baqueiras. Aquela casa eram os meus avós, os pais da minha mãe, estive lá de 68 até 78. Tínhamos o palheiro, tínhamos tipo dois quartos e tínhamos o gato por baixo. Os palheiros hoje, os que ainda existem, que eram palheiros, que ainda não foram modificados, só estão sem nada. É, também assim. Vieram estes, as portas eram pequenas, era possível agora ver estas enferzadeiras de rolo, fazem com o rolo. Estraturando, prontais, tudo. Pronto. Já não sei a que perder as suízas de idade. Alguns já foram vendidos, já ovei pessoas a restaurar para casas de férias. Ah, está bom. Mas agora, agora é tudo bateria, germençal. E, na altura, a água já era canalizada, antes de um infante ou ainda não? A luz, a água, eu lembro-me perfeitamente de expor aos nascentes e trazê-la para o depósito. A luz chegou um ano em que está se ganhando a nascer. A senhora não te lembras de ser a primeira água que veio para o povo? Eu lembro-me dos depósitos do... A luz é que tínhamos? Pois. A luz sempre me lembro de ter luz. E a água também tinha-se. Embora se vieram que tinhas em casa, tinhas lá fora da porta. Ah, sim, é dele a fonte. Pois, estou a falar em casa. Em casa, não. Em casa já metia. Tinha um fontanário público. Em casa já metia depois de casar. Eu lembro-me de ter estes fontanários públicos fora de cada... Havia vários na aldeia e nós tínhamos mesmo ali um foco, um dois-real restaurante. Como que iam pegar a água? Com um canto. Eu já era caneco. Havia uns canteiros de lata, mas eu já era o caneco de plástico. Ah, tudo. Também mudam as coisas e mudam as palavras, não é? Eu já não me lembro do tempo, eu já não me lembro do canteiro. Depois do velho, onde era ali jogado, sim, mas nós era sempre o de plástico. Pronto. E então, estas também são perguntas rapidinhas. Isso aí é uma? Uma porta. Se eu entrar, abro e depois... Fecha. Fecha a porta. E a porta de fora, quando já não vou sair, passo... Fecha a chave ou o trinco. Pronto. E o que utilizamos para barrer? A vassoura. Para nos ver? O espelho. Para cortar? Pesoura. Para lavar as mãos? Para pia? Eu só pia e sabão. E o que compramos na farmácia para mais fortes em Praia? Opa. Isto aqui? Cadeira. Banco. Como? Já sabe o questionário todo. O... Quando... Também falo antes. Concentar uma roupa... É costurar, cozer, remendar... E utiliza? Uma agulha e linha. Pronto.